SEGA SEGA Isso se faz com essa caixa! Sim! Eu tenho isso! Olha! Uma estrela filmada! Ei, o que você está fazendo, Wave? Estou fazendo um desejo. Hmm, eles dizem que se você fizer um desejo antes de desaparecer, isso vai virar. Ah, como é que você está fazendo? Criar, certo, boss? Uh-oh. Tudo bem, Star. Dê-me o poder para lutar! Não! A caixa! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?